Fala meus amigos, tudo certo com vocês, generoso de vir para mais um vídeo Dessa vez eu vou mostrar para vocês os bastidores aqui do Civic Nation Aqui está a minha nave, fiz a limpeza, ia gravar para vocês a limpeza Acabei esquecendo, é tanta coisa na cabeça Lavei ele hoje, passei uma serinha aqui no capô, não deu tempo de passar a serinha no carro todo O tempo aqui está meio... choveu, já abriu o sol, olha só como é que está na frente dele Está bonito o bichão, hein? Polido Então galera, eu vou tentar gravar nesse vídeo os bastidores Lembrando que aqui nesses vídeos aqui eu vou fazer vários, sei não Um vídeo do Civic Nation, um vídeo só dos carros Um vídeo das entrevistas que eu puder fazer pela Compro E um de bastidores, de conversas, de brincadeiras com a galera aqui do Rio Também de São Paulo, os amigos que quiserem participar, beleza? Então está aí, bastidores, tomando um cafezinho aqui para partir para lá E lá eu mostro para vocês mais alguma coisa O que der para gravar de bastidores, coisas mais aqui da interna do Generoso TV Eu trago para vocês, beleza? Se você curte esse tipo de vídeo, por favor, deixa aquele dedo no like Se inscreve, ativa o sininho aí para ver os meus próximos vídeos Lembrando que é uma lojinha do Generoso TV e vem muita coisa legal aí Ó, vambora, partiu Chegamos aqui na entrada do evento, galera Aqui, ó, Civic Nation Civicão aqui, agora eu vou colocar as novas placas do Generoso TV Na filinha aqui, ó Ah, moleque É o Brian, aí, ó Porrada de carro aqui, tá? Vambora Mais um Civic Nation, o terceiro aqui do Generoso TV Aí, galera Carro do nosso amigo aqui também, ó Um monte de carro maneiro também Muito Civic, muito Civic Aí, ó Olha o que tem aqui, ó Olha o que é que está subindo aqui, ó Olha que maneiro, galera Isso aqui é tudo bastidores para vocês, aí, ó Um pouco silencioso, aí, ó Falta é carro, meus amigos É isso aí, vambora Quase uma Vem pra parte interna comigo, véi Eu falo que só tem nave aqui dentro, aí, ó Olha aí, ó Porra, que bastidores Eu tô no bastidores aqui agora Olha aí, ó Lucadinho 27 Aqui é a parte interna do evento, galera Parte interna e parte interna Fala, meu irmão E aí, beleza? Olha aí, galera Canal Lucadinho 27 Olha o Lucadinho ali, ó É, é É novo, mas não aprendeu desde pequeno Tem que trabalhar, querido Só dar rolê no fundo Aí, galera Se liga no DC17 também Turbinho, né Turbinho É difícil achar É difícil achar É complicado Por isso que eu falo É da hora, é gosto, né É bojo Mas a galera que quer personalizar Eu sempre falo Pega no DC16 Tem mais oportunidade É Mas, olha só O meu originalzão No DC17 Vamos pegar a câmera Pra gente gravar um negócio maneiro aí Vamos lá É, galera Se liga nesse aqui Muita coisa maneiro, hein O que que vai acontecer? Esses são os bastidores aqui E vou gravando tudo que aparecer Beleza? Aqui só tem brabo, galera A gente encontra aqui um amigo, ó Opa! E ele, mano Como você tá, cara? Ninja Carbustos Esse a gente conheceu faz tempo aí A gente tá sempre aí nos eventos, né, cara? É o terceiro Civic Niche que eu venho É, e agora? Primeira vez macho Ah, é Precisamos ver o S1 lá, mano Aí, ó Aí, ó Essa navezinha aqui é J1 Que ele fez tudo no carro Você fez tudo Tudo, tudo 100% E agora, galera, ele abriu o canal Tá fazendo toda a parte de tudo que ele faz no carro E coisas muito interessantes Coisas que eu não faço Que eu não tenho habilidade nenhuma Tirar forro de porta Tirar não sei o que Acabamento interno É muito legal Fazer pintura interna Ateria no porta-mala Eu fico assistindo e fico molando ideia Eu acho que eu vou fazer, hein Aí, ó Ninja Custom Cars Aí, vai lá no Instagram Instagram, YouTube Todas as redes a gente tá lá Dá um pulinho lá Que eu tenho certeza que vocês vão curtir Demorou Bacana Essa rodinha tá bonita, hein Tá caro, né? Foi velha, né? Lindo, lindo Fosca, verniz fosca Lindo, lindo Parabéns, parabéns É isso aí, rapaziada Dá aquele like e compartilha aí É complicado até parar pra falar Muito legal tá aqui Vocês não tem noção Eu quero encontrar todo mundo que assiste o canal E trocar uma ideia Vambora Olha que bacana a gente trouxe do Rio, ó Nosso banner Detalhamento perfeito Roda anos 90 JGM Garage Galera também do Headline Civic 7ª geração E aqui Web Drone A Nosso amigo Vinicius Que faz as imagens aéreas VTV Se liga na cena, galera Isso aí, ó Rio de Janeiro, São Paulo Todo mundo junto, lindo Vambora Muito carro bacana E um carro que eu queria ter gravado E não deixaram eu gravar Porque ele não veio comigo, ó A CRV aqui, ó Aí, ó Pra aproveitar que tá aberta, né Aí, ó Tudo é personalizado, hein Aí, ó O domo Olha que detalhe maneiro, galera Carro bem japonês, ó É, galera Tá bonito, hein Olha isso aqui atrás, galera É muito carro, olha só Muito carro Maneiro demais Tô gravando tudo pra vocês aqui Aqueles takes que eu prometi Fazer um vídeo só de takes Só de carros Pra vocês desfrutarem, hein Marcarem seus amigos E esse aqui é o nosso bastidores Já tô com a vozinha cansada Que tô andando pra lá e pra cá Olha aqui a CRV que eu falei andando, ó Aí, que legal, ó Aí, ó Rafael, takes de SI Tirando onda, né Os caras, como acalmou, ficam playboy Fica nem para perto mais E aí, irmão? Beleza? Bonito, hein A chuva cai aqui fora Cai bem agora, hein Posso nem utilizar a câmera pra gravar Mas é isso aí, aqui, ó Chovendo bem mesmo, galera Fazer o quê? Aí eu gravo com a GoPro que é a prova d'água, né A outra não O carro tá pegando a chuva Vou mostrar pra vocês aqui Porrada que tá dando, ó Aqui Meu carro aqui na chuva Mas Vai parar, vai parar E a gente Prossegue aqui O famoso Fênix O famoso Fênix aqui, ó Olha aí, galera Olha isso aqui, olha isso aqui, ó Aqui, ó Garagem do Gigi aqui, galera Que emocionado aqui, rapaz Olha aí Olha o cara aí, galera Mais uma vez E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Vem com a mão Chegou agora? Agora? Não, já cheguei Tem uma hora, duas horas por aí já Tô mostrando aqui o bastidor Esse aqui é o bastidor da gravação Vai tudo Bom, velho Bom, bom Aí, galera Quando a gente chega, é isso aí Aquele paninho básico Paninho não É toalha usada Bonito É A toalha A toalha A gente fala assim Ah, mas tem um SI Tem um carro maneiro, né O carro tem tudo A gente não tem nada O carro tem A gente não Calça rasgada Tênis de três anos Sem sola Já Aí, ó Sim, que é a SI dele Que tá fazendo Um projeto Quem quiser acompanhar Uma história Uma saga de um SI Desde o começo, meu amigo Dá uma olhada no canal dele Galera E do Gigi Que eu tenho certeza Que você vai curtir, ó Tá igual o meu Mala Não, é mala pra todo lado Não, tá igual o meu Se eu te mostrar Tá com a caixinha cheia de coisa também Não, o produto não pode faltar, ó Tem que ter, pô É Tudo coisa pura aqui, velho Aí, coca Lindo, lindo Aí, galera A decisão que ele pegou Bem acabado E tá levantando esse carro Merece muito você dar uma olhada lá Que tem tudo É Uma utilidade pública, tá Pra quem não sabe O Mugen, na verdade Ele não é um aerofólio Pra dar downforce Nada Ele é só Um secador de coalhas É melhor coisa É só isso, gente Não serve pra nada Você põe as blusas As roupas As calcinhas Cuecas Aí, na Bota aquilo Que coisa aqui, ó De corrida Tá aí, galera O Félix registrado Pra vocês Acompanha no canal dele Que eu tenho certeza Vocês vão curtir a história Tudo em detalhes Vale muito a pena olhar Eu olho sempre Mesmo não tendo assim Eu olho Que é muito legal Porque cada coisa Que ele faz Ele muda Por exemplo Tampa branca Eu nunca tinha visto Ele foi e lançou A tampa branca Não sei o que De vazamento Roda vazamento E olha Meu amigo Isso dá até briga Já trocou tudo Esse motor Quando veio, galera Eu já tinha que ver Como tava Olha a diferença Tá sujo, velho Não, mas isso aí, meu irmão É normal De uso Não é carro de garoto Não, não é carro de uso Isso aí É meu DNK, velho Aqui, galera Olha aqui Eu encontrei aqui hoje O Lucas D17 Do Civic Turbo Com o seu pai O Projeto Acompanha o canal dele lá Tá aparecendo aqui Na descrição também Dá um pulinho lá Muita coisa bacana Fiz um vídeo com ele agora Dá um pulinho Deixa o like Fala que vem pelo canal Generoso TV E acompanha o outro projeto O meu projeto Clean Estética E do Civic dele É um Com turbina D17 com turbina, hein, galera Vai lá Vai ser muito legal Beleza? Valeu Galera, aí 400 cavalos aí 400 cavalos Essa paradinha aqui, ó Agora descansando um pouquinho Já gravei muito vídeo Pra vocês O vídeo, né Que eu falei que só vai sair De carro Aqui no Mach 2 Isso aí, ó Lembra com vocês Nossa, galera Fazendo polimento Automotivo Olha que detalhe Bonito E olha esse fitzinho, galera Aqui tem um cupêzão Olha o fitzinho Nada mais legal Não tem um cupêzão Vai, toma Enquanto tava chovendo Depois de chover Várias vezes já secou o carro Enquanto eu tive que gravar ali Uns negócios pra vocês Ali, os vídeos A galera aí do detalhamento perfeito E Nico de detalhe Com a limpada do meu carro ali Quando eu tava lá Não vai lá, Gineus Vai lá que a gente limpa Que eu tava limpando aqui Aí agora Tá aqui, ó O moleque passar o paninho pra mim Pra tirar o grosso da chuva, né? Porque aí, pô Não adianta, né, galera? Limpei o carro Como vocês viram no início do vídeo Depois vem E chove Mas, ó E, né, galera? Aquela coisa, hein? Eu acho que é a última Último Civic Nation Desse carro comigo Ou a última viagem dele comigo Vamos ver Vamos ver Muito lindo, né? Mas É a vida E no Civic Nation Eu tenho um Porsche também aqui, galera É Tá aqui na parte de cima Aqui do centro de convenções Olha Esse tudo aqui atrás de vocês É o evento Mais a parte interna E aqui é a área Destinada aos visitantes E ao fundo Muita gente que não parou ali Tá parando lá em cima Muito carro, galera Muito carro Obrigado a todo mundo Que tá comprando adesivo aqui comigo Reconhecendo, tirando foto Muito obrigado pelo carinho Vocês não tem noção Do que é receber esse carinho direto com vocês É isso que faz Assim, a motivação Pra trabalhar Trazer vídeo aí Três vezes por semana Ou até mais Muito obrigado Beijo de coração Vou trazer o máximo de conteúdo Que puder aqui do Civic Nation Tô alertando isso sempre, galera Porque Assim É muito vídeo que eu tô gravando É muito vídeo Espero que tudo fique da forma correta Da forma que eu goste Mas vambora Bora que tem muita coisa Aí ó Eu falo pra vocês Olha esse lance Olha isso Falo pra vocês, rapaz Só em bastidores aqui Em detalhes pra vocês Vocês conhecem esse carro aqui? Sabe de quem é? Juliano Barata A Flat Out Tá aqui ó Na meia frente É um carro que ele usa pra matéria Olha que legal, galera O carro dele Que lindo, que lindo Sandero RS Modificado Já com alguns projetos Canal da Flat Out Muito bacana Segue lá Segue lá Olha o que tem na meia frente Você já viu algum carro Nesse nível? Civic Malbora J8 Que o banco está Bright Bancos esportivos Olha aqui por dentro Que detalhe Então pra vocês Vem pro canal Se inscreve Dá like E você não vai ver Outro canal não Meu amigo Civic que branco aí Dificuldade de achar Bonito, né galera? Branco Ó Olha que lindo Que lindo, galera Que projeto lindo Irmão Tá de parabéns Lindo, lindo, lindo Que nó E olha esses bastidores Pra vocês aqui Pela câmera Olha aqui, galera Olha isso aqui Nosso banner No meio do Do evento Todos os carros Dos amigos aqui Presentes São Paulo Rio de Janeiro Todos, todos Olha que bacana Olha quem tá vindo ali Olha quem tá vindo No fundo ali Conhece, galera? Se liga nesse 360 Com vocês Olha esse Detalhe aqui O drone Pegando todos os carros Todos os amigos Do Rio de Janeiro São Paulo Que visual, galera Que visual Galera, paramos o rolê Aqui no Civic Nation Olha isso aqui Mostra pra galera Pera aí Meu amigo Mike Tá pegando aqui Paramos aqui no meio Faz um 360 Pra galera Aqui, ó Tem o meu carro Vamos rodando aqui Vamos rodando Paramos todo mundo Aqui, ó E rapaz Invadinho Olha a cena aí Pronto Ligou, parceiro Vem, Mike Vem, vamos rodando Vamos rodando Vou fechar com o carro do balão É isso aí, galera Valeu Compartilha Deixa o like Se inscreve Bora pro próximo vídeo E aí, galera Indo pro segundo dia de evento No Civic Nation Olha essa chuva, galera Chovendo muito, ó Vambora Esperar um pouquinho Cair aqui Pra gente voltar E aparecer lá No rolê do Civic Que senão, meu amigo Olha isso Caindo mundo Já cheguei aqui de novo No centro de convenções Aqui de Serra Negra Meus amigos Tá um frio Mas tá um frio Que vocês não tem noção Tá um frio Assim de arrepiar Tá chovendo muito hoje Infelizmente Domingo tá chovendo muito, ó Não sei se dá pra mostrar Pra vocês aqui Pela GoPro Mas tá chovendo muito A galera colocou aqui fora Quem comprou uma parte externa Como eu E vamos ver, né Galera Que a gente consegue gravar Mais hoje pra vocês Alguns carros que não vieram Alguns takes E vamos ver Vamos ver O que a gente acha aqui Tá chovendo muito Mas tá um frio Que você não tem noção, viu Aqui, ó O carro tá aqui Passos de chuva O carro do inscrito do canal O amigo de Valinhos Muito obrigado Pelo reconhecimento Tá aqui, ó O carrinho dele Um G698, né 9798 Vamos ver que a gente consegue gravar pra vocês aí Civic Malboro, galera Civic Malboro Tá aparecendo Civic Malboro, ó Tá rolando ali a premiação Dos carros, né Por categoria e tal Ali, ó Na frente O galerão reunido Vou ver se de cima Eu consigo ver alguma coisa pra vocês E ali que tá rolando, galera Ali que tá rolando o sorteio De brindes Galera aqui esperando, né Aguardando ansiosamente Galera, acabou de fazer um remap, né Olha a cara de criança As caras ali Pra ficar bem legal Vamos lá Não tem noção Vai ficar bem apertadinho Mas acho que acabou Vamos depois fazer um vídeo Falando As vários carros aqui Como tu vai ser Deixa ele sentir o carro Depois a gente faz o vídeo Deixa baixar a emoção Porque a emoção já tá planando aqui Que, cara É incrível 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 Valeu, valeu Vamos no jogo Depois a gente faz o vídeo, galera Show, galera E não é que eu esqueci de fechar o vídeo, galera Vamos fechar esse vídeo agora? Vocês acreditam que eu esqueci de fechar esse vídeo, meus amigos? Pois é Gravei tanto vídeo lá no Civic Nation Que eu fiquei até perdido Mas eu quero agradecer a todos Que fizeram parte dessa história do Civic Nation Nesses últimos capítulos Os curtidas nos vídeos Tudo que vocês acompanharam Agradecer a cada inscrito que veio até mim Tirou foto Comprou adesivo Conversou comigo de alguma forma Aos canais parceiros que apareceram no vídeo Trocamos ideias E que esse espírito de união De paz e confraternização Continue Mesmo sendo talvez o último Civic Nation Se foi o último Civic Nation Para mim Posso só falar por mim Mas foi muito especial O carinho de todos Foi o melhor resultado que eu podia esperar Isso vale muito mais que tudo Que vocês podem pensar É isso que faz a gente Ter força de vontade De gravar muitos vídeos E editar tudo para vocês Editei todos os próximos vídeos São várias entrevistas Vários conteúdos diversificados Está muito legal Se você quiser fazer parte desse mundo Por favor Se inscreve na caixinha vermelha Ative o sininho Para receber os próximos vídeos Deixa aí o like Para ajudar o canal Para recomendar para os próximos amigos Esse vídeo ficou um pouco maior Mas nos bastidores Foi o vídeo por trás das câmeras Como muita gente pede aqui no canal E também Por ser um conteúdo mais descontraído Eu pegando a câmera E conversando com todo mundo Muito obrigado Pela sua visualização Até o final desse vídeo Compartilhe aí Nas redes sociais A gente se vê na próxima semana Com muito vídeo bacana Beleza? Generoso TV O mundo automotivo Agora de boné Mais perto de você Até lá Fica com os próximos vídeos Fui galera Fica com os próximos vídeos